Coordenação e sobe, um, e dois, e três, volta andando devagar aí, pode sair, quando estiverem aqui, saltando um segundo, já pode sair, vai, isso Nesse momento, o boneco é alto, vai entender, vai pra ter que voltar, tranquilo, vamos, isso, força pura, faz esse movimento, seleciona a pele e sobe, vai, vamos embora, vamos, isso Isso, muito bom, bora a coordenação, salta com o joelho junto, isso, golel, sobe, o boneco tem dois, joga aí, um, dois, e três, volta andando, vai, vamos embora, isso Vamos começar, vamos, vamos, isso, vai aprendendo, tenta melhorar a pele da primeira para a segunda Isso, olha o movimento, olha a coordenação do movimento, sobe, isso Beleza, isso, um, e dois, e três, volta andando devagarinho, pode voltar andando, vai, vamos embora, isso Vamos, vamos aprendendo vocês, tenta melhorar a pele, tenta melhorar a pele, vai, vai Isso, olha o movimento, isso Isso, aqui eu não quero pressa, pessoal, coordena o movimento, vamos, não tem ideia, não tem nada a ver com pressa Isso, vamos embora, vai, isso, três lá, quarta Terceiro, beleza, vai, isso, vamos embora, vamos, sobe Isso, vamos trabalhar, tranquilo Isso, Gabriel, boa Excelente, excelente, bom Isso, moleque, boa Vai, beleza, bora, salta Isso, bora, pulsa um pouquinho lá Bora, soltou Dois juntos, dois juntos Isso, beleza Agora, o movimento é lateral Fez o planta, salta A mesma coisa, fez o movimento, salta lateral Vai, desculpa um pouquinho mais Um, dois juntos, bora Bora, conta aí Vai Isso, vamos Usa força Vamos Fica Boa, beleza Vai Depois muda o lado também Vamos embora É lateral, lateral, lateral Tá certo? Lá, lá, na outra que vai mudar o lado Não, vamos embora Vai Isso, salta Vamos Coordena Coordena o movimento Coordenação e força Coordena o movimento E usa força Para saltar Isso, muito bom Boa, Léo Olha, olha a queda, Léo Vamos embora Vai Isso, desculpa, Léo Um E dois Boa, muito bom Isso Todo lado para mim Excelente Isso, vamos embora Vai Boa Isso, moleque Vamos embora Por favor Boa Vai Vamos cavalo para mim, beleza Vamos embora Coordena Coordena o movimento Isso Vai, que é bom Vamos começar a usar isso aqui Vou deixar baixinho para você Muito bom Boa Excelente Vai Vamos embora Força Isso Vamos embora Vai Isso Quero ver aqui Coordena Um E dois Muito bom Muito bom Muito bom Boa Boa Cuidado Cuidado Vai Vamos embora Quanto a paradinha aí, mano Só toma cuidado Se tiver alguma coisa não Tranquilo, né? Beleza Vai Vamos embora Isso, muito bom Vamos embora E só cada lado, lateral Vai Isso Boa 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 Muito bom Vai Calma Tem que ter que agraçar Pode agraçar Não tem problema nenhum Vai Isso Beleza Boa Agora vai lateral Posiciona bem lateralmente Isso Não posiciona na diagonal Não Vai lateralmente Vai 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 Boa 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 Pega, respira um pouquinho, vai! Vamos! Um e dois! Vai! Um momento, um pouquinho, um ponto pra outro, beleza? A última série aqui, vai! Vamos lá! Volta a trabalhar bem, pra que o outro dá! Salta aqui na diagonal, vem aqui e salta na diagonal e vai ser lá! Beleza? Deixa em diagonal! Trabalha assim ó! Vierta! Se você quiser, pode contar! Não, não, não! É o mesmo trabalho que a gente quer no começo! Só que aqui, você vai saltar esse pônei aqui lá, ele é meu contrato Só não trava no meio, valeu, pode faltar, vambora Vai, isso, pode, faltou, vem, 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 vem Vem, 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 vem Um, dois, três, beleza, isso Levando, um pouquinho mais de calma, só Não precisa pressa, não, não precisa pressa Só que ele faz com pressa, vale errado Isso, vambora, boa, vai Vambora, isso Os dois pôneis grandes Vai fazer o skipzinho, saltou, skipzinho Vai, vem, continua o mesmo trabalho Beleza, salta, skipzinho, de encontro Isso, saltou, boa Vambora, mais o skipzinho Isso, salta Boa, isso, vambora, vambora Vamos, vai, vamos Olha o movimento, pessoal Isso, muito bom Vambora, solta a pecinha Isso Melhor abrir o joelho na ponta do pé Vai, vai, boa 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 Devagarinho Vamos, vem, vem, vem Trabalha curtinho, trabalha curtinho Vai, vamos, ativando um pouquinho Isso, sobe Boa Subiu Isso Isso, beleza Beleza Vamos, vou cadar lá na minha vida Beleza Beleza Vai, soltou Fiquem, soltou Vamos Boa Vambora Isso, fica preencho no salto, pessoal Aproveita o tempo que nós estamos aqui Não adianta nada ficar 40 minutos Uma hora aqui roubando Isso Estrela é para a gente corrigir Para a gente ter errado Para a gente melhorar Isso Não tem vergonha não Se tiver sentindo alguma dificuldade Perguntar para a gente Vamos Eu também não sei tudo, não Muitas vezes você não tacou eu para mim Porque eu não vou saber Eu vou estudar Para saber o que é aquilo O poder está recorte Vambora Vai Isso Subiu Isso Beleza Vai Boa Vambora Solta Vamos Ficou os joelhos aqui Levar os joelhos aqui Isso Muito bom Muito bom Cordeiro, movimenta Boa Excelente Isso Fica a frente Vamos Isso Boa Beleza Fechou as quatro Vai Isso Fechou o trabalho, pessoal Essa é a última série aqui Vambora Vai Isso Boa Vai hidratando lá Vamos, solta Isso Vamos Vamos Um E dois E três Isso Boa Um E dois E três Vai Solta Não bateu o pé assim não Ó Ó Solta Solta na ponte do pé mesmo Beleza Solta na ponte do pé no chão inteiro No chão Vai Solta Dois Isso Vamos Subiu Boa Boa Isso Isso Estou 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 Obrigado.